Sabia que não precisa de deixar de comer pão para manter uma alimentação saudável? É verdade. Eu sou a Diana Cruz, sou nutricionista e no vídeo de hoje vou ensiná-la a comer pão e a escolher pão no supermercado. Se ainda não está inscrito no meu canal, clique aqui, inscreva-se, ative as notificações para não perder mais dicas como esta e isso vai aumentar a sua probabilidade de emagrecer, ter sucesso no seu emagrecimento. E se gostar do vídeo, se gosta deste tema, quer mais temas como este, deixe o seu like para eu também saber. O pão é um alimento extremamente português. Ele faz parte da nossa cultura, está na mesa de quase todos os portugueses e é aqui que surge a dúvida. Será que pão e emagrecimento combinam? Eu recebo muitas mensagens de clientes, de seguidoras, preocupadas porque acreditam que o pão é o grande vilão do emagrecimento. Mas será que é mesmo assim que precisamos realmente de cortá-lo das nossas vidas? A verdade é que hoje existe uma grande variedade de pães disponíveis nos supermercados, o que pode tornar a nossa escolha um verdadeiro desafio. Mas fique tranquila porque eu hoje vou partilhar dicas essenciais para que faça uma melhor escolha. Mas antes disso, vamos falar sobre o tamanho do pão. É isso mesmo, quantidades. Sabia que mais do que a qualidade do pão, o tamanho ou a quantidade do pão é que pode influenciar diretamente o seu processo de emagrecimento? Pois é, e há muita gente que se entope de pão. E isso é um erro. É crucial estar atenta não apenas à composição, mas também ao peso, à quantidade do pão. Veja aqui, esta imagem, existem imensos pães diferentes, todos com pesos também diferentes. E portanto, comer um pão de 40 gramas é diferente do comer um pão de 90, de 100, de 110. Isso pode influenciar diretamente a sua ingestão energética e o seu déficit calórico. Então, conselho, pese hoje o pão que tem em casa e escreva aqui nos comentários a quantidade dele. Vamos fazer aqui uma sondagem, qual a média da quantidade de pão que tem na sua casa que costuma comprar. Uma quantidade que considero razoável, que pode definir a sua porção diária, é entre 50 a 60 gramas. E deve estar atenta, porque pães mais escuros, integrais, por exemplo, são frequentemente mais densos e podem pesar mais do que parecem. Ou seja, apesar de, a nível visual, eles aparentarem serem do mesmo tamanho, comparado com outro pão que não seja integral, quando nós vamos ver a quantidade, o peso muitas vezes é o dobro. Então, tenha atenção a isso e não se deixe enganar. Agora, vamos aqui às análises. Vou-lhe mostrar algumas análises de pão do supermercado Pingo Doce. Estão disponíveis no site, eu te vou fazer uma pesquisa e vou partilhar consigo a minha opinião. Mas, antes de mais, eu quero deixar claro que, assim, qual é que seria o pão ideal? O pão ideal seria aquele cujos ingredientes se limitassem a farinha integral, água, fermento e sal. São os quatro ingredientes essenciais do pão. Farinha integral, a farinha, a água, o fermento e o sal. Contudo, achar facilmente um pão que siga essa lista de quatro ingredientes, hoje é um verdadeiro desafio. Mas, a presença de mais ingredientes não o torna automaticamente nocivo à saúde. Existem diversos aditivos que servem, que estão lá, para preservar o pão, evitando, por exemplo, a oxidação, o aparecimento de mofo e isso também nos vai beneficiar a nós. Estamos mais protegidas de comermos um pão contaminado, com um mofo, que também seria, ia pôr em causa a nossa saúde. Então, não considere, por exemplo, que os conservantes são tóxicos, nocivos para a nossa saúde. Não, nós também podemos beneficiar com eles. O produto vai estar protegido e nós também. Então, vamos aqui fazer análises de alguns tipos de pão. Em primeiro lugar, temos este pão integral. Ele tem cerca de 90 gramas. Uma unidade tem 90 gramas. Então, eu digo que este pão corresponde a duas porções de 45 gramas. O ideal seria dividi-lo a meio. E em termos de ingredientes, ele tem como ingredientes farinha de trigo integral, cerca de 62%, é um ponto positivo. Água, levedura, glúten de trigo, sal, óleo de colza. Este óleo, a meu ver, era dispensável. Agente de tratamento da farinha, que é o ácido ascórbico, a vitamina C. Em relação a pontos positivos, eu considero que tem uma lista simples, com os ingredientes essenciais. 62% de farinha de trigo integral também é um ponto positivo. A única desvantagem é este óleo de colza, que eu não considero assim tão interessante. Porém, vemos aqui na tabela nutricional que a quantidade de gordura não é muita, proveniente deste óleo de colza. Então, eu compraria este pão. Outro ponto que ele tem a favor é esta quantidade de fibra. Tem cerca de 5.8 gramas de fibra por cada 100. Eu compraria, recomendaria, aqui este pão, que está disponível neste supermercado. Agora, vamos avaliar este. Pão 8 cereais. Tem 90 gramas, portanto, o melhor cenário também era dividi-lo a meio, para termos duas porções. Em termos de ingredientes, água preparada de farinha integral, glúten, sementes de girassol, linhaça, aveia, soja, milho painço, farinha de malte, sal, farinha de arroz, trigo sarraceno, massa fermentada seca e emulsionante, de ácidos gordos, agente de tratamento da farinha, que também é o ácido ascórbico, a vitamina C, farinha de trigo, levedura e do coração, com cereais, no caso aveia, sementes de linhaça, sementes de girassol e milho painço. Também tem uma lista de ingredientes razoável, menos quantidade de farinha de trigo integral, mas, pelo contrário, tem outras farinhas adicionadas, que eu também considero isso vantajoso. Tem um maior teor de lípidos, 6.1, de gorduras, provenientes das sementes de girassol, de linhaça, portanto, está ótimo, está aceitável. Depois, quantidade de fibra, 5.8 gramas por cada 100, portanto, também tem aqui uma boa quantidade de fibra. Outro pão que eu também compraria, também recomendaria, tem vários pontos positivos. Vamos agora para o próximo, o cacete galego, 250 gramas, portanto, este eu dividi o cacete em 5 partes, e como ingredientes tem farinha de trigo, refinada, não é integral, uma desvantagem, água, levedura, sal, antiaglomerantes, ácidos gordos, agente de tratamento da farinha, também aqui a vitamina C e enzimas. A lista de ingredientes dele, deste pão, é razoável, não é muito extensa. A única desvantagem é ele não ter farinha de trigo integral como o primeiro ingrediente. Não tem aqui o teor de fibra na tabela nutricional, mas eu diria que seria bem menor. Portanto, esta opção aqui eu não compraria. Agora vamos ver este pão de cereais e alfarroba. Farinha de trigo refinada com o primeiro ingrediente, farinha de centeio, levedura, farinha de alfarroba, farinha de malte, massa velha desidratada, estabilizador, goma de guar, antiaglomerante, carbonato de cálcio, estabilizante, tem aqui mais alguns aditivos, de tratamento da farinha, o ácido ascórbico. Quantidade de fibra, 4.6 gramas por cada 100. Em detrimento das primeiras opções, eu preferia essas primeiras opções do que este pão. Tem menos quantidade de fibra, não tem a farinha de trigo integral como primeiro ingrediente, tem aqui mais alguns aditivos, portanto, não era também a minha primeira escolha, nem segunda. As outras opções anteriores que eu mostrei, o pão integral e o pão de cereais, continuam na frente. Agora temos este pão de mistura de trigo e centeio. Ele tem 500 gramas. O ideal seria dividi-lo em 20 fatias e depois duas fatias tinham à volta de 25 gramas e correspondiam a uma porção de 50. E em termos de ingredientes, tem farinha de trigo refinada, água, farinha de centeio, farinha de trigo integral, surge como terceiro ingrediente. Depois um preparado de farinhas. Também tem aqui os ácidos gordos, como emulsionantes, uma gordura. As petarias, agente de tratamento de farinha, ácido ascórbico, vitamina C, enzimas, levedora. Também tem aqui uma lista de ingredientes razoável. Em termos de fibra, pouca quantidade de fibra. 4.2 gramas por cada 100. Deve-se à farinha de trigo integral não estar em primeiro lugar. Portanto, também não era uma opção que eu compraria. Agora temos este pão de malte. Uma unidade tem cerca de 75 gramas. Ou seja, eu também dividia a meio e ficava com duas porções de 37. Em termos de ingredientes, farinha de trigo refinada, 75%. Isto é uma desvantagem. Mas depois tem farinha de centeio, farinha maltada de cevada, levedora, massa levada natural de centeio, ácidos gordos como emulsionantes e também o ácido ascórbico. Vamos ver aqui a tabela nutricional. tem 5.2 gramas de fibra. Portanto, já é um valor superior às opções que nós vimos anteriormente. Acho uma opção razoável, embora não tenha a farinha de trigo integral como primeiro ingrediente. Eu continuaria a preferir o pão integral e o pão de 8 cereais. Agora temos aqui o famoso pão shape. Pão de forma shape. Ele tem como ingredientes água, em primeiro lugar, farinha de trigo integral como segundo ingrediente, o que é um ponto positivo. Depois tem a farinha de trigo refinada, glúten, farelo de trigo, tem bastante fibra, aqui o farelo, flocos de soja, linhaça, milho, gordura vegetal de girassol, carbonato de cálcio, sementes, levedura, flocos de aveia, também aqui fontes de fibra, sal, farinha de malte de cevada, espessante, emulsionante, conservantes, enzimas e agente de tratamento da farinha. Aqui o E300 também é o ácido ascórbico. Tem mais alguns aditivos do que as opções que vimos anteriormente porque é um pão embalado que nós queremos, quando compramos, que ele tenha uma validade maior e, portanto, estes aditivos são necessários. depois tem uma quantidade de lípidos, de gorduras, 9 gramas por cada 100, deve-se ao óleo de girassol, à linhaça, às sementes de sésamo, fontes de gordura. Pouca quantidade de gorduras saturadas, é um ponto positivo. O grande ponto positivo está aqui, 14 gramas de fibra por cada 100, o que o torna também uma opção bastante interessante. Para um pão embalado, eu compraria, eu recomendaria. Agora temos este pão de forma integral, da Panrico, informações sobre ingredientes, farinha de trigo integral, 54%, ponto positivo, água, levedura azeite, em vez de óleo de girassol, que tem o pão shape, outro ponto positivo, glúten de trigo, fibra vegetal adicionada, outro ponto positivo, farinha de cevada, maltada, emulsionantes, aroma, agente de tratamento de farinha, ácido escórbico, tem uma lista de ingredientes também bastante interessante e o teor de fibra é 7.2 gramas por cada 100, menor do que o pão shape, mas maior do que os pães que nós vimos anteriormente sem ser embalados. Eu também gosto bastante desta opção, não tem açúcares adicionados, a gordura que utiliza é o azeite e tem uma grande porcentagem de farinha de trigo integral. Portanto, eu também acho este pão da Panrico uma sugestão de pão embalado muito interessante. Eu compraria. Por último, este pão de forma integral da Bimbo. Temos lista de ingredientes, farinha de trigo integral como primeiro ingrediente, ponto positivo, água, levedura, glúten de trigo, óleo de girassol, menos interessante do que o azeite. Açúcar, não, ponto negativo. Vinagre de vinho, agentes de tratamento da farinha e depois tem aqui os emulsionantes e conservantes. Fibra, 5.4 gramas de fibra, bem menor do que o pão shape e do pão rico que vimos anteriormente. Tem açúcar nos ingredientes que eu acho que é totalmente dispensável. Portanto, esta opção aqui eu não compraria apesar de dizer pão de forma integral. Tem pouca quantidade de fibra comparado com as opções anteriores de pães embalados e tem ali o açúcar. Duas desvantagens que me levaria a preferir as outras opções. Agora que já fiz aqui várias análises de pão e que já está mais ciente desta análise, já da próxima vez que for ao supermercado já vai conseguir olhar para a lista de ingredientes com outro conhecimento, com outros olhos, tenho de lhe falar de outro ponto muito importante que é qual? O recheio do pão. Eu recomendo sempre que independentemente do pão que escolha agregue fibras e proteínas. Então, traga para o recheio do pão uma fatia de queijo magro, um queijo fresco, um ovo, um atum, uma sobra de frango desfiado, umas rodelas de tomate, umas folhas de alface, rúcula, hummus, aquela pasta de grão de bico, são sempre boas opções. Evite produtos de charcutaria como presunto, chouriço, salames, alimentos açucarados como a marmelada, os doces e o mesmo também é válido para manteigas e margaridas que por sua vez são ricas em gorduras saturadas e também de alta densidade energética, alta densidade calórica. As manteigas de oleaginosas como a manteiga de amendoim, de amêndoa, podem ser interessantes se forem 100% amendoim ou 100% amêndoa, porém continuam a ser manteigas, alimentos de alta densidade energética, por isso modere muito bem a quantidade. Consuma em pequena quantidade e não todos os dias. Se ficou com alguma dúvida sobre este tema escreva aqui em baixo nos comentários eu terei todo o gosto em esclarecê-la e se este tema foi do seu interesse quer ver mais não se esqueça de subscrever o canal ativar as notificações para não perder nenhum vídeo como este e deixe aqui nos comentários a sua opinião diga-me se gostou ou se quer mais vídeos como este que eu estarei de ouvidos. Um beijo grande e até ao próximo vídeo.